Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. A Floresta de Gal é uma empresa pública de gestão e desenvolvimento florestal. Presenta em 26 conselhos do norte a sul do país, com 86 propriedades e um total de 14 mil hectares. Os principais objetivos da Floresta de Gal são a intervenção no desenvolvimento florestal e do ordenamento do território, nomeadamente combater a desertificação humana das regiões mais desfavorecidas, transformar a interioridade em oportunidades, modernizar a sua gestão, diversificação da produção com o incremento de espécies autótonos e desenvolver um mosaico florestal, tendo em conta a natureza do solo e também do clima. Há uma abordagem sobre as herdades da caveira e hervideira no Conselho da Chamusca. Constituem um bom modelo de gestão florestal. Estas herdades, com cerca de 714 hectares no seu conjunto, assumem uma grande importância socioeconómica dentro do leque de propriedades geridas pela Floresta de Gal. Com 84% da sua área florestal, montado de sobro, pinheiro manso e espécies repícolas, 11% da aptidão agrícola e 5% em área social e edificações, caminhos e barragens. Foi alvo de uma limpeza do seu coberto vegetal, que se encontrava praticamente abandonado, e tendo preenchido, e todo preenchido com mato, e regeneração de pinheiro bravo sem qualquer tipo de ordenamento. Esta intervenção nas herdades, para além de melhorar a estrutura das espécies florestais existentes, teve também uma grande ação ao nível do DFCI, uma vez que diminuiu, em grande parte, o risco de incêndio até aí existente. Também foram criadas condições para o arrendamento no âmbito da pastorícia, apicultura, produção agrícola e sinergética. Um bom exemplo, na nossa perspectiva, a prosseguir. Também, dizer, queria colocular algumas questões ao Sr. Secretário de Estado, já o referiu em parte relativamente aos baldios da Pampilhosa. São esta área de intervenção, que inicialmente contemplava 1.458 hectares, com espécies para a produção de espécies linhosa, nomeadamente o pinheiro bravo, o pinheiro negra, e também as pesadotugas. A produção não linhosa, nomeadamente o medronheiro, a serjeira brava, o carvalho negro, o carvalho americano, o castanheiro, as bétulas e arbustivas e herbáceas aromáticas. Também saber qual é o ponto da situação, da intervenção que está programada para estes baldios, penso que em colaboração com o próprio ICNF. Quero também referir à unidade de gestão de Famalicão da Serra, no Conselho da Guarda. Em 2020 foi lançada uma consulta pública e foram alienados 175 hectares de pinos, pinastra e pinos negra também. Estas áreas, este corte destas resinosas, o solo fica ao despido. Portanto, poderá ocorrer regeneração natural dentro dos outros anos, mas não há realmente tosas como nos eucaliptos. Portanto, qual a política da tutela relativamente à reflorestação das unidades cortadas e outras, que apoios extra poderá conceder, no quadro da empresa, suficiente para cumprir eficazmente estes propósitos. Também, outra questão que lhe quero colocar tem a ver com o Parque Natural do Tejo Internacional. Convenção de eucaliptos sobre gestão pública, com condições próximas do abandono em espécies autóctones, numa área de 556 hectares, era, pelas informações e pelos dados que eu recolhi, que estavam programadas, nomeadamente substituídas com a Zinheira e Sobreiro, com vista à recuperação dos valores das funções naturais representativas deste Parque Natural. Isto tudo nos concelhos de Idanha Nova e de Castelo Branco. Também, porque nos parece que é extremamente importante, perguntar ao Sr. Secretário do Estado, penso que existia uma parceria de colaboração para uma primeira intervenção no combate aos incêndios florestais com a FOSELCA, se nos poderá dar algumas informações relativamente se esta parceria se mantém, pois todos sabemos que o flagelo e os problemas que os incêndios florestais nos têm provocado no país e as consequências que todos lamentamos, e nesta cooperação que existia com a FOSELCA, pensamos também que é de extrema importância. E, para já, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, eram as questões que nós tínhamos para colocar. Muito obrigado.